A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento dessa presidente, deputado Cássio Soares, deputado João Magalhães, em que requerem, nos termos do artigo 100, inciso 18, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública de convidados, conjunta com a Comissão de Administração Pública e a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para debater o projeto de lei 5.429, barra 2018, que autoriza o Estado a assumir o passivo financeiro das fundações de ensino superior associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais. Essa presidência passa a presidência dos trabalhos para o deputado Cristiano da Silveira, para colocar em votação o requerimento de sua autoria. Em votação o requerimento. A deputada dos deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência, deputada Celise. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.